Se eu só lhe fizesse o bem Talvez fosse um vício a mais Você me teria desprezo por fim Porém não fui tão imprudente Agora não há francamente motivo pra você me juliar assim Dinheiro não me emprestei, favores nunca lhe fiz Nem alimentei o seu jeito ruim Você nada está me devendo Por isso, meu bem, não entendo Por que anda agora falando de mim? Bom, 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 bom Se eu só lhe fizesse o bem Talvez fosse o vício amar Você me teria desprezo Por fim Porém não fui tão imprudente E agora não há francamente O motivo pra você me julgar assim Dinheiro não lhe emprestei Favor e nunca lhe fiz Nem alimentei do seu jeito Sim Você nada está me devendo Por isso meu bem não entendo Por que anda agora falando 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 Por que anda agora falando